Fala galerinha do nosso canal Ensina 10 Hoje eu estou trazendo esse incrível timbre de sax alto para vocês Para mim um dos melhores que eu já encontrei aqui na internet Mas antes de a gente estar dando uma passada rápida pelo timbre Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que curtam, que compartilhem Por que você sempre bate nessa tecla enchendo o nosso saco para se inscrever no canal Eu vejo que aqui no canal tem vídeo que tem 200 e poucas visualizações 500 e poucas, 600 e poucas E de número de inscritos nós temos 200 e pouco O que me remete a isso? Que um pouco mais que a metade está passando aqui, está usando o canal como rodoviária Ou seja, é um turista, está passando aqui Gostou do timbre, gostou do vídeo Assistiu, talvez até baixou e foi embora E não é interessante isso para a gente O que a gente quer ver é o canal crescendo Então se inscreva no canal Se você está caindo aqui hoje de paraquedas Se você passou aqui rápido Gostou do sax, gostou do piano Gostou do string que eu vou trazer Gostou de qualquer coisa Gostou da minha voz, gostou do papel de parede Gostou, sei lá, de alguma coisa aqui Se inscreve no canal para estar ajudando o nosso canal a crescer E estar incentivando a trazer mais vídeos como esse para aqui para o canal Tá bom? Esse sax aqui que eu estou trazendo para vocês Eu encontrei pela internet perdido Não sou criador Talvez o criador esteja até aí no banner do timbre Vou estar disponibilizando aí embaixo para vocês também Os créditos não são meus Eu estou aqui apenas utilizando Desse recurso que eu encontrei na internet E estou trazendo para vocês também Deixando disponível para vocês Baixarem também e utilizarem assim como eu Tá bom? Tudo que eu trouxe aqui para vocês Eu vou deixar aqui embaixo no link O meu blog E o timbre vocês vão estar baixando lá no blog Tá bom? Não tem encurtador de vídeo Não tem a do Fly Não tem nada Clicou no link aqui do blog O YouTube vai estar te redirecionando lá para o meu blog E lá você vai encontrando o timbre Que eu vou estar deixando disponível para vocês Tá bom? Perdeu algum vídeo Perdeu algum link Perdeu qualquer coisa Lá no meu blog vai estar salvo para vocês estarem baixando E outra coisa Sempre fiquem ligados lá no blog Porque eu vou estar trazendo mais conteúdos também lá para o blog Que não tem aqui no canal Então nem tudo que eu trouxe aqui para o canal Eu vou ter lá no blog Nem tudo que eu levar lá para o blog Eu vou estar trazendo aqui para o canal Tá bom? Então se liguem lá também no blog O blog está começando ainda Está em construção Está bem magrinho Bem pobrezinho Porém eu sempre estou tentando trazer mais coisas para vocês Aqui e lá para estar enriquecendo nosso blog E nosso canal Tá bom? Vamos lá para o timbre Temos aqui um controle de volume Perdão Um controle de reverb Onde vocês podem estar colocando menos Ou mais Eu vou deixar ele aqui desligado por enquanto Temos um botão também de on e off Onde on Perdão Um botão de desligar e desligar On Quando estiver aceso está ligado Quando estiver apagado está desligado Vou deixar desligado aqui para mostrar o timbre para vocês Me perdoem pela execução Não sou tão bom tecladista assim Nem muito menos Sei lá Saxofonista Vamos lá Desligado com reverb desligado Está vendo aí? É interessante que vocês ouçam com fone Porque fica com melhor qualidade Vocês conseguem escutar melhor ainda a qualidade do timbre E conseguem ouvir as variações que o timbre também te traz Para quem está escutando com fone E conseguiu perceber aí Ou não conseguiu perceber Do fundo do sax tem um certo delay Que já vem com o timbre Já próprio que o criador pôs Mas é excelente esse delay Não é nada exagerado Nem muito retirado Vamos ligar agora o reverb Vamos escutar o sax com o reverb Vamos deixar por enquanto em meio dia aqui o nosso reverb E depois a gente aumenta Dá uma exagerada para vocês verem a diferença Vamos lá Viram aí que bacana? Só esse reverb em meio dia já dá uma diferença enorme Para vocês que gostam de um sax um pouquinho mais seco Seria interessante desligar Mas eu gosto dele bem molhadinho assim com reverb Vamos exagerar aqui Vou botar em três horas Para vocês escutarem a diferença também Para mim é muita coisa Eu não gosto de usar ele assim não Prefiro usar em meio dia mesmo Mas é só para vocês escutarem a diferença O que esse sax tem que me chamou tanto a atenção assim Para estar trazendo aqui para vocês no canal Ele tem um tempinho a mais Que é aquele famoso efeito de grow Que seria esse efeito de grow Eu não sei como que os saxofonistas fazem Mas eu acho que eles dão uma soprada mais forte no sax E dá uma rasgada no som Essa rasgada aqui Viram aí? Então Esse controle Todo esse controle De efeito É tudo aqui na mão Tudo nas teclas Para você que não tem aquela Aquela coordenação motora Assim como eu De fazer esse efeito Pelo modulation Ou pelo pedal de pressão Desse grow O criador desse timbre Ele colocou tudo isso na tecla Tudo isso aqui na mão Tocou um pouco mais leve O som sai normalmente Agora quando você toca um pouco mais Com um pouco mais de intensidade Ele dá essa rasgada no som Viram aí? Quando você toca um pouco mais de intensidade Com um pouco mais de intensidade Ela dá essa rasgada E dá Desse famoso Efeito grow Então Você que tem o seu controlador O sintetizador Arranjador Que tem aquele controle de sensibilidade Que se eu não me engano É soft É medium E hard Eu aconselho vocês A colocarem no medium Por quê? Se colocar no soft Ele vai estar rasgando toda hora Para a gente Essa execução não é muito interessante Pelo menos não para mim Eu gosto de uma coisa mais controlada Uma coisa mais equilibrada E se você colocar no hard Você vai ter que fazer uma força muito mais Muito maior Vai ter que tocar com muito mais intensidade Para poder chegar até esse efeito grow Então O interessante seria Vocês colocarem no medium No normal Para quando vocês estarem tocando Com mais delicadeza Ele está soprando normal Soando normal E quando vocês derem um pouco mais de intensidade Ele está dando essa rasgada Esse grow Tá bom? O nosso review de hoje foi esse Uma coisa bem rápida Lembrando que eu vou estar deixando aqui no link Aqui na descrição O link do meu blog Clicou? O YouTube te redireciona Direto para o meu blog E lá você encontra o link direto Para estar baixando esse timbre Tá bom? Peço mais uma vez que vocês se inscrevam Que compartilhem Que curtam Que comentem Se quiserem comentar O estado O bairro O país De onde vocês estão falando Seria bacana também Para eu saber até onde O meu vídeo está chegando E foi isso Até o próximo vídeo E um forte abraço para vocês